O que tem por trás desse sorriso Que me deixa fissurado em você É um misto de desejo e vício Já tentei mas não consigo entender Toda vez que eu te encontro sinto os pés fora do chão Toda vez que eu te olho não consigo dizer não Por mais que eu queira não consigo mais pensar em nada Quando eu notei já era amor eu não imaginava Por mais que eu queira não consigo mais pensar em nada Quando eu notei já era amor eu não imaginava Se eu fosse querer era você Pra que entender eu tô amando você Sozinho nesse quarto tento refletir Mergulhei bem fundo no meu coração Vim se conhecer Mas eu me perdi Mas eu me perdi Nada entendi Põe tudo em vão A gente fez de tudo Ninguém pra mim aqui Ninguém pra eu trair Ninguém pra ser fiel Seu corpo eu senti Mas não tem emoção Eu e você aqui É dupla solidão É dupla solidão Essa quem sabe canta comigo assim E chora por amor E chora por amor não é defeito E chora por amor não é defeito Defeito é ficar sozinho Sem ninguém no coração Sem que nada no mundo é perfeito Chorar ama sofrer Faz bem pro coração É com vocês agora canta E chora por amor não é defeito Sei que nada no mundo é perfeito Chorar ama sofrer Faz bem pro coração É isso aí, mansada! Tchau